Ô Bidinha! Ô meu amor! Que que você tá aprontando hoje? Ó, eu tenho um pouco de carne... Fala um pouco mais alto que a putaria ali tá grande. Um pouco de carne de porco com beterrata, eu vou fazer uma sopa cremosa com abóbora. Oh, gostoso! Passa os ingredientes pra lá. Aqui eu devo de ter uns... Que? Aí, agora pra dizer quanta carne tem aqui, um rato raso? 300 gramas. Mais ou menos. Uma xícara de macarrão, pá de novas, isso aí vai do gosto de cada um, né? Uhum. Meia caixinha de creme de leite. Hum. Uma cebola pequena. Eu vou colocar pimentão, porque não colocamos pimentão. Agora quem pode com pimentão, põe pimentão, que é bom. Um pedacinho de pimentão. E aqui eu tenho os pedaços de abóbora. Eu acho que dá aquele... 350. Isso. 350 gramas de abóbora. Oh, essa abóbora aqui é congelada, ela congela muito bem. Aham. É a pescoçuda. É a pescoçuda. Não é moranga nem capoteão. É a pescoçuda. Não, é a pescoçuda. Mas se quiser fazer com moranga também dá, não dá? Também dá. Com capoteão também dá. Também dá. É abóbora, né? É abóbora. Eu vou começar cortando abóbora. Vamos lá. Ó. Ó, tem aqui. Ó, tem aqui. Ó, tem aqui. Ó, tem aqui. Ó, aqui tem um tamanho assim. Vamos cortar a carne de corpo Em quadrinhos que tem assim Tudo picadinho assim, miudinho? Tudo picadinho Bota um pouquinho maior Acordo Aqui quem manda é freguês Tudo cortadinho aqui também O tamanho é gosto do freguês também, né? Isso, se quiser cortar bem, miudinho também Se quiser pôr grandão, também coloca Cimentão ou grosseirão também? É, gosto de cada um Cebola também, picadinha Cebola também picada Agora fogo na panela pra começar Vamos lá então Piquinha quente Piquinha quente, vamos pôr um pouquinho de óleo aqui Eu fritar o pimentão e acerder Sim Percadinho Isso agora é o cura da obra Sim Dá uma refogadinha nela Vai colocar o pimentão e acerder Vai colocar o pimentão Opa Deixa o cabelinho Deixa eu refogar Não, eu vou pôr a água agora E pegar o sal Ô Ben, tá correndo o tempo aqui Eu tô vendo A água, eu vou pôr 300ml de água E deixar cozinhar Até a abóbora ficar bem madurinha Aqui eu vou pôr um pouquinho de sal Tipo de uma colher de café Aí sal é a gosto Agora deixa cozinhar Tem que ser mais rápida Já cozinhou a abóbora Já cozinhou a abóbora Tá desmanchando Agora eu vou pôr o macarrão Agora espera o bichinho cozinhar também Tá bom Olha, ela tá meio chique O macarrão não tá cozido Então eu vou pôr mais uma xícara de água Olha E o caldo dela já veio por cima Agora eu vou apagar o fogo Vou botar o creme de leite Eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde Mas é a gosto É a gosto Quem quiser É opcional Ó, tá pronto Agora você não vai deixar uns 2, 3 minutinhos Vamos empratar Isso mesmo Ui, já Pronta Vou despejar Que linda Vai, sua panela Consegue? Ela fica bem cheia de carne Olha Ó, o caldo dela tá meio ralo Mas depois que ela dá uma amornada Ela fica mais frio assim Vai ser mesmo Aham Muito legal O anjinho Hum O sabor ficou muito bom É pessoal Uma sopinha deliciosa Com esse friozinho que tá fazendo, né? Oh, mas vai bem, hein? Vai bem E se inscreva Comente Compartilhe Dê like Ativa o sininho Para receber as notificações E vem pra família Zancali Demorou? Vem ser feliz Comendo uma sopa deliciosa Essa ficou boa mesmo, né amor? Ficou muito saborosa Então Tchau